UserBallet tutorial hoje por aqui. Vocês pediram pra gente ensinar como transferir da carteira Cold Wallet pra corretora. Então nós preparamos um vídeo com o passo a passo, no detalhe, pra você aprender como fazer isso. Eu vou usar a Trezor aqui hoje e vou fazer uma transferência de Bitcoin. Mas lembrando que a partir do momento que você entende a lógica de como é feita a transferência, você pode replicar isso com outras carteiras e criptomoedas também. Mas tem uma coisa mega importante que você precisa fazer antes da gente começar o tutorial. É se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo. Assim o canal vai continuar crescendo e a gente vai seguir trazendo mais e mais e mais conteúdos cripto pra te ajudar. Muito obrigada! Então bora lá! Pra começar, eu vou abrir o aplicativo desktop Trezor Switch, que eu já instalei no meu computador, e conectar a minha Trezor. Nesse app Trezor Switch, eu posso gerenciar as minhas criptos. Assim como se eu tivesse uma Ledger, eu poderia fazer isso no aplicativo Ledger Live. Pra conectar a Trezor, vem um cabinho USB. E é só plugar aí no PC. O próximo passo é colocar o PIN pra destravar o acesso da carteira. E pronto! Agora já apareceu o meu saldo em Bitcoin dentro dessa Code Wallet, que é de R$275. Rolando a página, aparecem as criptomoedas que eu tenho dentro da carteira. Como hoje eu vou transferir Bitcoin, eu vou clicar em cima de Bitcoin e vai abrir especificamente a carteira Bitcoin que eu tenho aqui dentro dessa Trezor. Agora dá uma olhada nisso aqui. Aparecem dois tipos de carteira Bitcoin aqui dentro da minha Trezor. Uma delas tá zerada, e a outra que tá com saldo é a conta Segwit P2SH. Segwit é um tipo de endereço Bitcoin. E como é um assunto mais técnico, eu vou deixar pra explicar isso em mais profundidade em outro vídeo. O que você precisa saber agora é que existem três tipos de endereços Bitcoin. E Segwit Pay to Script Hash, que é esse P2SH, é um deles. E o mais usado hoje em dia. Por isso, geralmente, quando você transferir Bitcoin aqui pra sua Code Wallet, o saldo vai aparecer nesse tipo de conta. Aqui em cima tá o valor total em reais que eu tenho em Bitcoin. E na lateral abaixo tem esses botões de Enviar e Receber. Eu vou clicar em Enviar e vai abrir a página onde eu tenho que colocar o endereço da carteira pra onde eu quero enviar e configurar os valores e a taxa. Eu vou enviar esse valor pra minha conta no mercado Bitcoin. Então a primeira coisa que eu vou fazer é logar na plataforma do MB. E ali em Bitcoin eu vou clicar em Receber e vai abrir essa página aqui. Presta atenção nas orientações aqui na lateral direita. Tem um valor mínimo que é aceito e o tempo pro saldo em Bitcoin cair na conta é de três confirmações, o que geralmente leva 30 minutos. Entendido tudo isso, você clica aqui e declara que tá ciente. E pronto, ó, já apareceu o meu endereço Bitcoin aqui dentro da minha conta no MB. Tem uma frase cheia de letras e números e tem um QR Code, certo? Ambos representam a mesma coisa, que é o meu endereço Bitcoin aqui dentro do MB. Então tanto faz você escanear o QR Code ou copiar a frase. Mas como a Trezor não tem câmera pra escanear, eu vou copiar a frase e vou colar no Trezor Suite na aba Endereço. Pra não dar erro, uma dica é sempre você dar aquele Confere nos quatro últimos dígitos do endereço e nos quatro primeiros também. Então, vamos lá. QWRM QWRM E os primeiros 3FF8 e 3FF8. Beleza, tudo certo. Agora eu vou colocar o valor que eu quero enviar. Eu posso clicar aqui e selecionar o valor inteiro que eu tenho nessa carteira Bitcoin ou posso colocar um valor que eu queira. Por exemplo, 0.0004 Bitcoin. Mas hoje eu vou enviar o valor inteiro pra mostrar aqui pra você. Rolando a página, vai aparecer a taxa, aqui nessa parte onde tá a FII. Ela já fica automaticamente configurada em taxa normal. E aparece aqui o tempo estimado e o valor por byte. Que tá super baixo agora em R$ 0,45. Mas se eu quiser, eu posso alterar pra econômica. E aí já muda pra R$ 0,23. A baixa, que o valor tá igual a econômica. E a taxa alta, que fica R$ 0,68. E também eu posso personalizar como eu quiser. Como tá bem barato o envio, eu vou deixar na taxa alta. Aqui embaixo, o app me mostra o total já incluindo a taxa de envio que eu escolhi. A taxa, ela vai ser descontada do saldo total que eu tô enviando. Então, bora clicar em Revisar e Enviar. Abriu essa janelinha aqui com as informações da transação. E tá pedindo pra eu confirmar na Trezor se tá tudo ok. Então, vamos lá. Liberando na Trezor. Liberou o botão de envio, cliquei em Enviar. E pronto! Meu saldo já foi zerado e a transação agora tá pendente. Perceba que o envio foi feito às 21 horas e 4 minutos. Se eu clicar aqui em Enviando BTC, vai abrir uma janela com mais informações. Aqui mostra o ID da transação e se tá confirmada ou não. Eu posso clicar aqui no ID e visualizar a transação no explorador de blocos. Onde também tá aparecendo ainda como não confirmada. Eu preciso esperar os mineradores incluírem e validarem essa transação em um bloco na rede blockchain. Na minha conta no BB, já mostra o status desse envio como criado às 21 horas e 4 minutos. Mas ainda não entrou o saldo em Bitcoin na minha conta. Sete minutos depois, já dei uma verificada aqui na Trezor Suite. E já mostra que a transação foi enviada. Olha aqui, ó. Confirmado. E o saldo na carteira já foi descontado, como mostra aqui em cima nesse gráfico. Mais uns minutinhos, na minha conta do mercado Bitcoin, também já mostra como confirmado. Se eu clicar em Ver Extrato, aparece o depósito concluído às 21 horas e 22 minutos. Ou seja, levou aí mais ou menos cerca de 15 minutos pra entrar o meu saldo aqui no MB. Isso pode levar mais tempo, depende do quanto tá congestionada a rede. E também depende da taxa de envio que você selecionou. Bom, tem mais alguns detalhes importantes que você precisa ficar de olho na hora de fazer transferências. Se você vai transferir bitcoins, o endereço de destino precisa ser da sua carteira Bitcoin. Se você errar ou colocar o de outra criptomoeda, ou copiar o endereço faltando alguma parte, já era. Você provavelmente vai perder os seus fundos porque a transação vai cair num buraco negro. E depois que uma transação é feita, não tem como voltar atrás. Então, esteja ciente de que depois de transferido, você não pode cancelar o envio. A gente tem também um vídeo enviando o Bitcoin da corretora pra carteira. Pra aprender esse processo inverso, é só clicar nesse link que vai aparecer aqui em cima na tela. Todo esse passo a passo foi feito na plataforma do Mercado Bitcoin, que é a maior corretora de criptoativos da América Latina. Se você ainda não tem uma conta, o link tá aqui na descrição do vídeo. Você pode abrir aí em poucos minutos uma conta gratuita e já começar a negociar Bitcoin, Ethereum e diversos outros tokens. Diz aí, esse vídeo te ajudou? Espero muito que sim! Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E até o próximo vídeo e opt out!